Não pula o vídeo, ok? Se você quer ganhar Robux de graça, é no Yarn Sunnit, beleza? Você pode ver que tem várias ofertas top, maravilhosas, maravilindas E tem como você ganhar bastante Robux também ali, completando alguns requisitos ali Algumas coisas que pede pra você estar fazendo, ok? E se você clicar também ali em Yarn, vai aparecer todas as ofertas, tá bom? E também tem Daily Rewards, que é todo dia você entra e consegue pegar ali algumas gemas, beleza? Você tem que juntar essas gemas e depois trocar por Robux, tá? Vai estar aí no primeiro link da descrição, já se cadastra lá e ganha bastante Robux, beleza? É nóis! Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal Já vai logo deixando aí o seu like Galera, vamos fazer o seguinte, vou contar até 3 Você vai deixar o seu like, vamos ver se bate a meta de 2 mil likes Ajuda o canal aqui, galera, porque não tá fácil, mano O YouTube não tá notificando, não tá recomendando meus vídeos O negócio tá feio, mano, tá feio, deu desânimo Fiquei dois dias sem postar Roblox Mas voltei, voltei, beleza? Então quero o apoio de todos vocês, galera Tá? Se vocês puderem também estar compartilhando esse vídeo com seus amigos Compartilha aí, vou agradecer demais, demais Mesmo, ok? É nóis, tamo junto Galera, não sei mais ou menos quando é que vai começar o evento Egg Hunt Só que eu achei que já tinha começado Porque eu não sabia a data Eu não sabia, ainda não sei Comenta aí, que dia que vai começar? Alguém que sabe aí, que tá por dentro das notícias Porque eu não sei quando é que vai começar, mas eu achei que ia Porque, galera, você pode ver aqui que tá tudo bagunçado aqui os jogos Né, ó, destaque, popular Tá tudo bagunçado Eu desci aqui, ó, cadê? Nos populares E eu fui pulando, né, ó E eu fui pulando normal, ó Fica vendo, galera, ó Aqui Egg Hunt Aí tem um ovinho aqui, sei lá Egg Hunt E o jogo tem duas mil pessoas jogando Mas quando você clica nele, ó Tem quase cinco mil pessoas jogando Entendeu? Quase cinco mil pessoas jogando Eu fiquei me perguntando Será que é mesmo? Já começou o evento Egg Hunt Só que aí eu fui ver aqui embaixo Aí tem um ovinho aqui Um ciclope Um ovo Um ovo que tem um olho só Tô colocado dia 3 de abril Mas vamos ler Você merece Você trabalhou muito É alguma coisa de trabalho do jogo, ó Apenas o ovo de supermercado do regular Ah, eu acho que se você trabalhar lá dentro do jogo Você ganha esse ovo Mas isso aqui não tem nada a ver, né, galera Com o Egg Hunt Tem nada a ver, né Eu acho que colocaram o nome, galera Egg Hunt Só pra poder chamar a atenção Eu tenho certeza que muitos de vocês viram esse jogo Entrou nesse jogo E caíram também, mano Porque eu achei que era o Egg Hunt Ou será que é o Egg Hunt, eu não sei Eu acho que não Acho que não é ainda Não é porque não tem nada a ver Essa Bad Jack, não Olha, esse aqui ganhou ontem 50 mil pessoas Ganhou a vida toda Ele foi colocado ontem aqui, galera Por isso tem bastante gente jogando Tem muitas pessoas que estão achando que é o Egg Hunt Olha lá, vamos ver o que tem escrito aqui É evento de Páscoa É evento de Páscoa do jogo mesmo, né Colete todos os ovos para ganhar um prêmio incrível Construído por... No teste Ah, então é um evento que tem dentro do jogo mesmo Então não é Egg Hunt, então Porque assim, galera O Egg Hunt antes era dentro de apenas um jogo Um jogo que era feito lá, entendeu Era um jogo só que era feito Tinha várias missões pra fazer dentro do jogo Agora não Agora se eu me engano é 48, 49, 50 jogos, né Que foram escolhidos Para ter... Cada jogo tem um ovo Agora é assim, né É Então, galera Tô mostrando aqui pra vocês Deixa eu ver se tem algum outro jogo Vou escrever aqui, Egg Hunt Vamos ver, mano Se os caras estão fazendo isso mesmo Usando esse nome só pra ganhar... Visitas Vamos ver se estão fazendo isso só pra ganhar visitas Caça ao ovo na oficial, ok Ó, isso aqui foi em 2018, galera O Egg Hunt, tá vendo, ó 2018 Era um jogo só que você entrava, né Tudo mais 2018 Eggs É, galera Só aquele jogo lá Que tá inventando uma modinha mesmo Ó, esse aqui é o joguinho de 2017 Ó, o Egg Hunt 2017 Esse aqui parece que é o de 2012 E olha só Parece que esse aqui é o de 2013 Sei lá Só sei que só aquele joguinho ali, galera Que tá inventando modinha, mano Só aquele joguinho lá mesmo Que tá inventando esse negocinho aí De colocar o nome Egg Hunt Sei lá, mano Se o Roblox achar ruim Porque pela cara Pela cara aqui Eu tô achando que não é o Egg Hunt, galera Então comenta aí, beleza Comenta aí que dia que vai começar, mano Ou se já começou Porque se já começou Isso aqui vai confundir muitas pessoas, véi Que eles não podem colocar essa tag aqui Egg Hunt Não podem colocar essa tag aqui Egg Hunt Porque as pessoas vão achar que é o evento, mano Não pode fazer isso, entendeu Então, galera Esse foi o vídeo aqui Só pra estar mostrando isso pra vocês, beleza Eu vou estar trazendo mais vídeos e notícias aí E depois eu quero estar gravando Alguns vídeos também jogando, beleza Então deixa bastante like aí Compartilha com todo mundo pra estar apoiando Ok? É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Falou!